O Brasil exportou 14 bilhões e 800 milhões de dólares em produtos do agronegócio no mês de agosto. O valor é recorde para os meses de agosto e representa alta de 36,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os produtos que mais se destacaram nas vendas externas em relação a preços e quantidades foram o milho e a carne bovina in natura. Também tiveram destaque a soja em grão, a carne de frango in natura e a celulose. A China continua sendo o principal parceiro comercial do agronegócio brasileiro com 4,5 bilhões de dólares em exportações. Em seguida vem o Irã, Japão, Indonésia e Índia.